Tira o que? Tira o que? Tira o que? Tudo bom? Ai que delícia, eu bato papo aqui quando começa a entrar no ar e é assim né gente? Hoje é um dia muito feliz, bom dia, sexta-feira, dia de ficar de boa na lagoa. Como assim produção? Eu não sou saca, vou ficar de boa na lagoa? É, vou ficar lá na minha piscina. Gente, te peguei e tá no ar comigo. Tia Iris? O que que é isso né? Hoje vocês estão querendo acabar com a minha sexta-feira, mas tudo bem, vamos de Tia Iris em cada pegadinha ó. Mas é o seguinte, a Tia... Não, a Iris vai ali tomar uma aguinha, a Iris Lene e a Stefanelli e já já a gente volta. Qual que é pior? Tia Iris ou a Iris Lene? Ah vai, vamos tomar água, um minutinho tá gente? Eu já volto, vou morrer de dar risada. Vem, eu vou um sapo, eu vou beijar e ver se vira príncipe. Vem em mim, vem. Ai, esse negócio de tio tá pegando, viu? Olha o texto. E aí, você aí, tiozão, tiazona? Como assim? Gosta de banana? Você não me fez perguntar isso pro povo de casa, né produção? Mas tudo bem. Há quanto tempo você não vê uma desse jeito? Ou vocês tão piorando esse texto, gente? Tô ficando vermelha. Ai, gente, ó. Essa daí diz que muita gente não conhece essa banana que vai mostrar. Calma, gente, é brincadeira dos nossos atores. Não me levem a mal. Ai, meu Deus do céu, roda, roda logo. Pernas pra quê? Te quero. Uai, eu quero minhas pernas pra tanta coisa. Mas essa é a frase mais pronunciada pelos nossos atores. Nossos amores de atores, um beijo pra eles. A outra frase é essa. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, aí danou-se. Olha, eu já me vi nessa situação. Mas é o seguinte, assista essa sequência pra você ver. Meu pai eterno. Hoje vou te falar uma coisa. Eles tão passando o limite, né? É, cada dia que passa eles aumentam as brincadeiras. Muito bem, bop. Vai subindo, a gente vai empolgando. Peraí, mas agora eu vou dar um recadinho. Você aí de casa sente suas pernas cansadas? Ih, olha. Pernas cansadas, né? Causam dor e desconforto, além de problemas estéticos. Como os vasos dilatados e as varizes. Então, fique atenta e atento a esses sinais. E cuide das suas pernas com o creme vassar. O creme vassar, ele auxilia no relaxamento de pernas cansadas e inchadas. E tira aquela sensação de incômodo. Ajudando a prevenir as varizes. Acesse o site ultrafarma.com.br. Ou então pode ligar pra 0-11-559-1466 pra adquirir o seu. A outra farma, ela é entregue em todo o Brasil. Vassar, pernas saudáveis, bonitas e sem dor. Uh, adoro essa hora. É hora de falar comigo, falar com a produção, que é a hora do Facebook, né? Olha o endereço aqui. O trem tá bombando, é no Facebook. É a gente aqui subindo a audiência. Tô feliz da vida, viu? Quem não gosta de dar risada e mandar essas pegadinhas aí pra mim? Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Vamos lá, entra no nosso Facebook, deixa a mensagem. E já tem a do Gabriel Vitor. Iris. Gente, eu não li ainda. Deixa eu ver o que ele mandou. Qual é o nome do filme que solta... Dois peidos. Ah, hoje eu estou querendo acabar com a minha imagem, né, produção? O nome, a resposta... É Gasparzinho. Eu não vou acabar de ler o texto não, eu vou dar uma pedalada em vocês todos. Roda, gente, roda. Pelo menos isso aqui é uma terapia, esse programa, eu não preciso nem de psicóloga. Eu dou risada aqui. Para de fazer coisa feia pros outros lá de casa ver isso. Roda o negócio, Gaspar. Gasparzinho. É muita alegria trabalhar aqui no Te Peguei. Pera aí que eu já volto. Você sabe, né, que pra ter cabelos bonitos, fortes e saudáveis, é preciso o quê? Alimentar-se bem com a quantidade ideal de proteínas. Mas, gente, nem sempre isso é possível, não é mesmo? Então, calma, que eu quero te apresentar o novo Grow Hair Ultra Woman. Ele auxilia nos casos de carência das vitaminas que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres. É fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios lá nos Estados Unidos. Sua nova fórmula ajuda a fortificar os fios e auxilia na devolução da nutrição e no brilho dos cabelos. E o novo Grow Hair Ultra Woman contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo de semente de uva. Pra pedir o seu, é só acessar ultrafarma.com.br ou pode ligar 0-11-559-1466. A Ultra Farma é entregue em todo o Brasil. Grow Hair Ultra Woman. Mais saúde, mais beleza pros nossos cabelos. Ai, tô tão feliz, feliz, feliz. A gente tá bombando na audiência, né? Obrigada, meu Deus. E eu conto com vocês na segundona, tá? E no domingão, tem meu amigo João Kleber apresentando as pegadinhas inéditas do Te Peguei. Ó, sucesso pra você, João Kleber. Agora é o seguinte, gente, hoje não dá tempo mais, mas agora tem a central de jornalismo. Em um minutinho, tem o trio Zen, Zuka, Edu e Mari. Com o melhor pra você. Beijo no seu coração. Volta segunda. Hum... Ah, coisa linda da Tia Iris. Hum... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.